E hoje vamos receber igualmente, como tem sido até aqui, bons convidados, mas por ser quinta-feira, temos a nossa rubrica Top 5 e hoje trazemos o artista Celso Mambu, que vai contar as músicas que marcam a sua vida, você não pode deixar de acompanhar. O que não pode igualmente deixar de acompanhar é o meu primeiro convidado, que vai entrar agora para podermos... Os meus primeiros convidados, digamos assim, que estarão aqui então para termos uma conversa e falar dos vários projetos musicais. Por isso, vem aí DJ Cazuza e Orelhudo! Cazuza, mano! Cazuza, eu vou te pedir para fazer uma cena. Deixa aqui saudar o Orelhudo. Seja bem-vindo, meu irmão. Orelhudo, senta-se aqui num instante. O Cazuza vem para aqui. Cazuza! Eu tenho dito, Cazuza, este aqui é meu irmão, das minhas confianças, meu camarada, ok? E eu ouço muito o programa dele de rádio e tudo mais. Cazuza, fala aos seus ouvintes, aos telespetadores, que o Comandala é um insério. Olha, é... Dá boa tarde primeiro lá para casa, né? Calma, calma. Boa tarde, boa tarde Angola. Já agora, o Giovane é o homem mais sério do país. O Giovane, o Giovane Comandala está em condições de levar a bom porto esse país. O Giovane... Por que é que não fica só? Vira para aqui. Pronto, vou repetir tudo. O Giovane tem condições de levar a bom porto esse país. O Giovane tem que ser o PCA do Banco Nacional de Angola. O PCA do Fundo Soberano. O Giovane Comandala, pessoa séria... O Homem de Palavra. O Homem de Palavra. Exato, exato. Ele prometeu aos meus ouvintes que eu estaria aqui. Exato, exato. E eu estou. Giovane, pessoa séria. Pronto. Para quem quiser entrar no paraíso, contacte com o Giovane. O Giovane está com a chave do paraíso. Não vá aceitar, Misha. Não vá aceitar ser corrompido. Agora, ô Manga, se não tens inveja, coloca aplausos para isso, ô Manga. Exatamente. Se não tens inveja, mereça aplausos. Não, vamos bater nós. Não, batemos nós. Este é o meu irmão, DJ Cazuza. No meio de nós. Olha, Cazuza, como é que está hoje em dia, meu? Olha, estou bem. Tudo em ordem, né? Estou feliz. Epa, ô Cazuza, aí em casa, para quem não sabe, o Cazuza, para além de ser esse DJ que todos nós gostarmos e apreciamos, é um grande locutor, um excelente locutor e tem o seu programa na rádio, Cazenga. Quais são os dias que estás no ar, Cazuza? Sem dúvidas. Não tem audiência para ninguém. Verdade, verdade. Eu confirmo. Os outros, das outras rádios, na rádio deles fica a passar o meu programa. Esquece, não tem para ninguém. Esquece. Muito bem. Então, Cazuza, como sempre, um irmão, um camarada e eu prometi fazer todo o esforço para ter o Cazuza aqui. No live, no direto. No direto. No TikTok. É verdade. O Giovanni prometeu que eu estaria aqui e aqui estou. Aos ouvintes e uma coisa. E aos telespectadores. Os telespectadores, os ouvintes do programa. Exato. Os ouvintes do programa. Que o Giovanni só aceitou o convite porque quem fez foi uma... Ah, Cazuza, Cazuza, meu irmão, meu camarada. Não, mas está aqui. Olha, agradecer ao Giovanni por cumprir a sua palavra. Ele prometeu no bom programa, em direto, que eu estarei aqui no programa e aqui eu estou para fazer este programa. Aliás, não é só por mim. É mesmo o canal, a TV Simbo é assim. Séria a cumprir. Agora, Cazuza, tens outra particularidade que eu gosto imenso. E a verdade, o que tu fazes, são poucos que fazem. Obrigado. Que é, embora já tenhas notoriedade, o pessoal te conhece, mas tens sempre a apoiar outros artistas. E hoje trazes aqui, ó Cazuza, o Aurelhudo. Fala um pouco dessa música, só tenta de novo. E também, como é que tu conheceste o Aurelhudo? Olha, para quem não conhece o Aurelhudo, e vais dar conta que é o Aurelhudo, o Aurelhudo é o produtor do Tati Pumetor V. Ah, é ele o suspeito do costume. Pronto, já está bem. Cheguei. Uau, uau, uau. Como as pessoas conhecem... Tati Pumetor V. Exato. E o vídeo está disponível. Tati Pumetor V, está disponível. Podem usar o meu canal do YouTube, DJ Cazuza, vão ver o YouTube. Vão ver o vídeo. Como o Aurelhudo é um super, hiper, mega talentoso, produz muito e também canta muito, então senti a necessidade das pessoas de conhecer o Aurelhudo também como músico. Então, nós fizemos essa música, o Aurelhudo já tinha feito quase 60% da música e ele deu-me um toco, olha, caso eu já tenho aqui uma cena, vim para o estúdio. Eu fui para o estúdio, eu ouvi e identifiquei-me logo com a música. Mentirou com a música, fizemos alguns reajustes na música, acertamos algumas coisas e sem esquecer a Celina Mambi, que é uma hiper, super, mega talentosa. Uau, demais, demais. Demais, 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 demais. Super, mega talentosa e fizemos acerto na música e ela também deu-me a tua voz. E este aqui, Casuza, tu tens vários projetos que tu tens aí e tal, este aqui vem para um projeto específico teu? O meu último projeto. Ok. Depois disso já não lanço música. Sério? Ya, estou cansado. Para o último projeto? Estou cansado, isso é a primeira máquina TV Zimbo, estou cansado. Por acaso, não sabia disso, porquê? Quais são as motivações que vão te fazer parar? Estou cansado. Cansado, não é? Ya, estou cansado. Mas porquê, Casuza? Estou cansado mesmo. Estás a meter muita coisa boa no mercado? Ya, estou cansado. Mentira, não, mentira, isso é brincadeira minha. É claro que não, mas esta música faz parte do meu novo projeto, que a ideia é lançada daqui a duas semanas, daqui a uma semana, que é o próximo ano, e a toda a pessoa está dizendo, ah, o próximo ano, daqui a uma semana, daqui a uma semana, o problema que é o próximo ano. Mas daqui a uma semana, hoje são 21, daqui a uma semana vai ser até 28. No dia 28. Semana não conta, semana a seguir. Ah, ok. Daqui a uma semana, essa vai terminar, a outra a seguir, já é no novo. Ok. Já. Não, a próxima semana, quinta-feira da próxima semana, por exemplo, vai ser dia 28. Exato. Não é? Exato. Quer dizer que vai ser daqui a duas semanas, aproximadamente. Daqui a duas semanas, sim. Ok. Muito bem. E tem duas músicas fantásticas, que tem a voz também da Celina Mam, outra música fantástica com o Simon, que cantou, que é tipo muito a ver. Ya. Tem uma música com um sul-africano, que é o Steven, For Love, Primeiro Amor. Ya. E tem uma música muito... Epa, eu sou só como um projeto que vem aí, muita música com participações internacionais. Muito bem, muito bem. Agora, Aurélido, fala um pouco da experiência de estar a trabalhar com o Cazuza, nesses vários projetos. Como é que ele descobriu-te? Qual foi o primeiro dia que ele cruzou-se contigo e depois fizeram esta parceria? Olha, primeiro, uma coisa que eu creio que eu nunca fiz é agradecer mesmo. Sim, senhora. Muito obrigado, Cazuza. É bonito, é bonito. É bonito. Já, porque, tipo, eu gravei o Tipo Não Tô A Vê com o Simon e gravamos no dia que nos conhecemos, eu e o Simon. Ele ouviu o beat e ele gravou. E falamos, pô, temos que procurar alguém para nos apoiar nisso. E fomos à procura e o Simon conseguiu o contacto do Cazuza. E o Cazuza, de primeira, disse, vamos. Ele é assim, esse é rápido. Acabou, daí ele foi para o estúdio, que está na minha zona, que é o Capolo 2, e agora um abraço para o Capolo 2. Então ele foi para aí, ouviu a cena, curtiu. Trabalhamos naquele som. Essa foi a mesma coisa. Eu gravei a música, convidei a Selena Mamba. Depois de ver como é que a música estava, mano, mandei para o Cazuza, de novo, ele disse, epa, vamos. Eu vou ir para o estúdio, chamo a Selena, tem umas vozes que eu estou a sentir que faltam. Fizeram acontecer? E fizemos acontecer. Agora Cazuza, antes de bazarmos, claro, não podem sair daqui. Cazuza, sem deixar os teus contatos para atividades culturais, redes sociais. Olha, exato. Eu sou correr ao meu Instagram, Instagram que é DJ Cazuza, latino e outras, as redes sociais, Facebook, também DJ Cazuza. Hoje disponibilizei o teaser do brevemente da música que nós vamos cantar. Ok. Só tenta de novo. Só tenta de novo. Não, não viste, né? Ah, ainda não. Está dormindo, só ontem. Está no grupo. Ah, vou lá, vou lá, vou lá ver. Disponibilizei o teaser do brevemente que você viste, mandei. Está top. Está top. Está top. DJ Cazuza, enxugar todas as redes sociais de DJ Cazuza, latino e outras. O meu contato é o 926-00-04-59. Muito bem. Orelhudo, deixa mais as suas redes sociais. Redes sociais. Eu sou o Orelhudo. É mesmo assim. É só escrever. Eu sou o Orelhudo. Que vão encontrar Facebook, Instagram. Tem a minha página, que é o Orelhudo Daniel. O número é 934-9236-04. Corram para o meu YouTube. Também tem um projeto que eu lanço uma música todos os dias 13. Uau. Eu lanço... Eu lanço... Eu lanço sempre. Todos os dias 13. Todos os dias 13. Muito bem. Bonito. Eu lanço sempre. E também, olha, outra coisa, Giovanni Comandala. O Capolo 2, a minha zona. Um abraço para todo mundo de lá. Tem pessoas super talentosas que estão a vir. Sim, senhora. Muito bem. Então, muito obrigado pela vossa presença aqui. E agradecer aqui o meu irmão, DJ Cazuza. Obrigado pela presença, Mano Velho. Estou contigo. Obrigado, eu. Ok? Eu sou uma pessoa muito séria. Esse só para você saber. Não, não. O DJ já disse. Novo PSA do fundo soberano. Giovanni Comandala. Agora a seguir. Agora a seguir. Vamos ouvir a música. Tem a participação da Celina Mambo. A Celina Mambo está em Portugal. Ok. Ela está em Portugal. Está a estudar. Apareceu essa oportunidade para ela ir para Portugal. Para Ivatuga. Nós continuamos a manter esse contato. Muito bem. Esperamos que as coisas do lado dela corram bem. E quando ela estiver disponível... As portas estão sempre abertas, né? Porque estamos no mesmo grupo. Yeah. Ah, exatamente. Muito bem. Agora vamos fazer a nossa primeira pausa. A música. Só tenta de novo. Que junta a Celina Mambo, Orelhudo e o senhor DJ Cazuza. Música. Nós voltamos já, pessoal. Música.